O CITROÊN XARA O CITROÊN XARA O CITROÊN XARA Porque existe uma diferença entre promover um automóvel e acreditar nele. O CITROÊN XARA 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 Descobre a verdadeira força do seu cabelo com o Pantan ProVe. Nada fortalece o cabelo com o Pantan. Pantan ProVe. Cabelos tão saudáveis que ficam super brilhantes. Águas vivas, águas frescas, aqui se alimentam e crescem as aves ribeirinhas, ganhando palmagens coloridas e movimentos graciosos. Como o pato, que é mais belo em liberdade, que é mais feliz vivendo num ambiente natural. Porque cresce em plena natureza, o arroz cigala é a melhor escolha para a sua mesa. Cigala, arroz puro, arroz branco. Porque só o que é natural é verdadeiro. Arroz cigala. Arroz natureza. O Boxer Daniel Day-Lewis no novo filme de Jim Sheridan O Boxer. Sexta-feira estreia Qual é o teu segredo? Não te preocupes, has de aprender. Não, é o teu cabelo tão ótimo. Só uso o Ocean Girl anti-caspa. Um cabelo tão bonito com o shampoo anti-caspa. Claro. O Ocean Girl anti-caspa contém um sistema amaciador que suaviza e separa cada fio de cabelo. O seu cabelo fica cheio de vida, voltando ao lugar naturalmente e sem caspa. O Ocean Girl anti-caspa. Cabelo cheio de vida e sem caspa. Ei, o teu cabelo tão ótimo. Olá. Estou aqui para vos falar de Obrigado por Tudo. O novo programa da RTP1, onde vai ter a oportunidade de agradecer a pessoas que lhe são queridas por tudo o que têm feito por si. Deixe-nos ajudá-la a concretizar essa homenagem, porque há muitas formas de o fazer. Um beijo, um abraço, uma flor. Para a nossa maneira. Muito obrigado. Muito obrigado. Deixe-nos ajudá-la a concretizar essa homenagem. Ligue para o 757-0332 da Rede Lisboa, ou escreva-nos para o apartado 5007 e conte-nos a sua história. Juntos, viveremos momentos inesquecíveis. Nesta série, quem fala és tu. Porque és tu que vives os teus problemas e arranjas as tuas delusões. Eu quero namorar, mas não quero ir contigo para cá. A criança acaba sempre uma boa das pessoas que gostam mesmo. As pessoas têm mania de mostrar sexo com o amor. Não tem nada a ver. Só que uma vez é nesse meio que tu aguenta as aquelas almas. Os homens só sabem que tu estás. São os espíritos, Bruno. Eles falam das tuas preocupações porque são como tu. Todos os dias têm de enfrentar os teus riscos. Domingo, antes do Telejornal. O programa Riscos tem o patrocínio do Chocolate Light.